Você 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 O Polynes é alto vou O Polynes é bravo, prefeito Mas mesmo são ba, medico Mas de volta a continua olması O Polynes é alto vou O Polynes é bravo, prefeito Mas mesmo são ba, medico A sargão tudo pela tua patroa Vobre, vebella Vverbs, vebella Vambi, vebella Vumim, vikinam tudo que só o chevella V豹, vebella Vumim, vim, vim, vanguja Vavale, vebella Vumim, vim, 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 vim Vim, 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 vim